Canta Passarito, um clássico da música mexicana. Canta, canta Passarito, canta, canta tu canção. Miras que a vida é triste, que tu cantar me alegra o coração. Tio, 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 tio. Tio, 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 tio. Canta, canta Passarito, que tu cantar me alegra o coração. Com tu gordura, com tu treinada. Desperta a alarma, a noite já se vai. Com tu gordura, com tu treinada. Desperta a alarma, a noite já se vai. A besita de los campos, pássaro madrugador Viene, canta y abenita, desperta la alma antes que salga el sol Tio, tio, tío, 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 tío Canta, canta, pasarito, que tu cantar me alegra el corazón Desperta a alma, a noite já se vai Desperta a alma, a noite já se vai Desperta a alma, a noite já se vai